Eles quebraram barreiras, se tornaram verdadeiros atletas profissionais e transformaram os games em uma carreira que movimenta milhões de dólares pelo mundo. O jogo nunca foi tão real. Vivo Fibra apresenta Game Changers. Eu jogo o League of Legends desde 2011, profissionalmente mesmo, desde 2013 que eu me dedico a melhorar e tentar alcançar o primeiro lugar nos campeonatos. Tem que ter uma rotina de treino pesada, mesmo que seja um jogo da mente, nossa rotina é igual a qualquer outro esporte. Aqui você tem que escolher um dos personagens de 130 mais ou menos. Geralmente a gente tem um leque de 3 a 4 personagens de cada um, já setado para a estratégia do time inimigo. A gente está tentando fazer que seja reconhecido como um esporte normal, como as pessoas entendem. É claro que não tem aquela parte física, etc. Mas fora isso, é tudo igual. O jogo de pôquer, que muita gente considera um esporte, nosso jogo é muito parecido. Também chega a luta cast, pode ser a luta final, a luta do GG. Vai cair de cima, o escarim plástico rebatido, Nexus exposto e Kate vence a série! Nada mais é do que uma competição, onde atletas participam jogando no computador, mas com o mesmo nível de intensidade de treino, tem uma comissão técnica por trás, tem organizações, patrocinadores por trás. É algo sério, e a gente está começando a mostrar para o mundo que dá certo. Cami, é verdade que você nunca tinha comido abacaxi antes de chegar a São Paulo? É verdade, eu nunca tinha visto com um abacaxi antes de chegar a São Paulo. Eu não tinha muitas experiências de vida antes de vir para São Paulo. Em geral, né? Desde sempre eu mostrei um pouco de talento no jogo, até que eu me destaquei um pouco nas filas ranqueadas, onde as partidas valem pontos, e me chamaram para uma equipe. Eu aceitei como quem não quer nada, e do nada eu estava indo para São Paulo jogar eventos, e, alguns meses depois, para a Europa. Eu jogava com amigos, comecei a jogar campeonatos pequenos, ficava ali o ponto dentro do jogo. Eu fui sempre a base do time, acho que isso é onde eu vi que eu era bom, e que jogadores melhores estavam vindo jogar comigo. Então, eu poderia investir mais nisso, investir mais tempo, e fazer com que eu ficasse o número um. Além do League of Legends, acho que os maiores jogos de esportes são Counter-Strike, que já é antigo, já desde 2000, 2000 e pouco. E tem o Dota também, que faz o estilo do League of Legends, só que aqui no Brasil ele não é tão famoso quanto o League of Legends. A nossa rotina é extremamente estressante, tanto quanto de outros esportes. A rotina de um pro player nos esportes é muito semelhante de um atleta de modalidades convencionais. Então, você tem uma carga alta de treinamento, a disputa de competições com muita frequência, e isso tudo gera, claro, uma mudança na relação do player com o game. Deixa de ser uma atividade lúdica e divertida, e vira trabalho. E quando vira trabalho, é preciso que exista uma preparação adequada desse player para dar conta de aumento de ansiedade, de dificuldade de concentração. Voltar de uma partida dessa em uma grande final, complicado. É bem complicado. São milhares de players, milhões de jogadores de League of Legends no Brasil. Então, pensa que você é a elite da elite da elite. Então, os jogadores, eles abrem mão de muitas coisas, ficam longe da família, às vezes não conseguem estar nos principais momentos. Tem um custo na nossa vida de viver do sonho. Encontrei com a sua mãe aqui. Como é que tem esse apoio dela tão próximo? Ela sempre esteve do meu lado, desde o início, desde os meus quatro anos de idade, que ela me incentivava a jogar, jogar. Sabe o que eu gostava? Vá em frente. Estou aqui hoje, e eu tenho certeza que ela estou orgulhosa, porque eu estou dela. Os pais não aprovaram muito, porque realmente era tudo muito às cegas. O cenário não existia. Eu só queria jogar, e eu só vim, e para mim tudo ia dar certo. E foi dando certo. Ser pai de um jogador profissional é um pouco difícil, porque você não leva muito a sério no início, né? Você acha que é uma brincadeira. Então, na verdade, ele quer se dedicar, e você quer que ele se dedique aos estudos. A princípio foi difícil, a gente tinha que entrar e conversar com as mães, até conhecer algumas, passar um pouco de confiança. A gente entende que é muito difícil alguém acreditar num projeto desse. Hoje em dia é mais fácil. O mercado cresceu tanto, a gente pega um vídeo e mostra os meus no estádio, levantando o troféu, 12 mil pessoas assistindo. Acho que isso já fala mais do que mil palavras. Mais de 12 mil pessoas presentes para esse show do esporte eletrônico. A relação com os fãs, só me dá mais vontade de jogar mais e mais, e fazer bonito para eles. Eu costumo dizer... Aqui tem um milhão, tá ligado? É, nada. Não, mas é o mesmo pessoal, quase. Um milhão, muito bom. Go, Ben! Eu lá, chico. Go, Ben! A fama vem também a responsabilidade, o comportamento do ídolo tende a ser seguido. Tentar influenciar da melhor maneira possível essas pessoas que estão ali, que, cara, olham para a gente, tipo, chegam a tremer na nossa frente. O jogador predileto da empresa quem é? Alox. Alox. Lindo, muito lindo. Concordo, concordo. Sertúlio, se você não fosse jogador de esportes, o que você faria? Eu não gostei de estudar. Não tem hora para a faculdade. Geralmente o jogador vai ter um pico de performance, e depois de um tempo envelhecendo, ele pode ir perdendo reflexos, e começando a decair a performance. De 27 a 30 anos, você acaba parando de jogar. Sou bastante velho para o cenário em geral. Eu tenho 26 anos. Você não tem mais a mesma vontade, a mesma fome de ganhar um jogo em si. Ainda assim, pode ser que eu queira ser um treinador, eu queira ser um analista. São coisas que eu curto fazer. Se tornar um streamer, ou criador de conteúdo digital, youtuber. Existem cargos administrativos que você pode assumir depois de ser jogador. Todo mundo que faz o cenário de esportes rodar hoje em dia tem um passado de gamers. São jogadores de esportes aposentados, que assim como eu, ainda estão no ramo, atuando como agente, dando aulas, dando coach, sendo técnico de times. Eu acho que esporte já é uma realidade hoje. Lá fora já está muito grande, e aqui no Brasil está crescendo cada vez mais. De jeito algum isso é um passatempo. Isso é um trabalho, é um esporte. É um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. Olha só, digno de jogador, com o vestiário, tem ali, ó, tem com o mousepad e o mouse de cadáver. E se você já não passa tempo, você paga 18 milhões de dólares, eu estou dentro desse passatempo. Mas é esse da Kade e vitória! Dedicação, talento e trabalho duro. Você foca, estuda esse jogo o máximo possível, procura conhecer os jogadores, procura conhecer quem está no meio. Não foi fácil para ninguém que está aqui, não foi fácil para mim, não foi fácil para o BRTT, não foi fácil para o Zakesh, nem para o Iono. Para você ser selecionado, para estar entre essas pessoas, você vai ter que ser realmente muito bom. O BRTT deu um flash para o lábio, ótimo flash para o BRTT. É importante conciliar com o estudo, não é legal abandonar e fazer algo incerto. Quando você vê que está dando retorno, quando você vê que você já está chegando lá, aí tudo bem, acho que vale a pena você se dedicar completamente. Vê se você consegue lidar com pessoas de uma forma mais amigável. Como é muita informação no jogo, o jogo está sempre atualizando, você tem que buscar a informação. Você não pode parar no tempo, você não pode se acomodar. Treina mesmo, mas você tem que saber se é realmente isso que você quer, porque você vai ter que dar tudo de si mesmo, que é realmente muito difícil. Continua sendo disposto, continua sendo empolgado, o bairro agora foi afastado pelo Logs, chega o Joseph, vai acabar! Fesce, pede a avião brasileira. Voz, pede o país em site! Vem, vico, 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 vico! Vem, vico, vico! Vem, vico, 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 vico! Vamos, vico, vico! Legenda por Sônia Ruberti